Hoje eu vou expor uma situação que aconteceu. Eu estava procurando um trampo na minha área um tempo atrás. Aí eu falei com um cara que se dizia meu amigo, que é da mesma área e conhece muita gente no ramo, e falei que estava precisando de um trampo, ele soubesse alguém, podia me indicar e falou claro que sim. Aí eu fiz contato, sem ser por ele, por uma outra pessoa do nosso ramo, do audiovisual. A pessoa gostou do meu trabalho e quis me contratar. Aí eu vi que ele tinha na mesma lista de amigos do Instagram, essa pessoa que se dizia meu amigo, que eu pedi ajuda, que eu falei que eu estava procurando trampo na área, e falei inclusive que ele poderia dar recomendações minhas. Qual é a minha surpresa quando o contratante me liga para conversar sobre uma proposta de trabalho freelance, e aí ele me revela que esse meu suposto amigo, quando ele foi pedir indicações a essa pessoa, não só não me indicou, como indicou outra pessoa e fez questão de falar um monte de coisa ao meu respeito. Falar que eu não precisava do emprego, porque eu já tinha uma boa vida. Falar que eu era egoísta, não sabia trabalhar bem em equipe. Só falou coisas de mim que com certeza um bom amigo não deveria falar. Aí eu peguei e liguei para cobrar explicações e ele covardemente não me atendeu. Amiguinho, eu vou encontrar você que se dizia amigo meu na rua e vou cobrar explicações na rua. Porque isso não é um proceder de um amigo, principalmente porque você sabe que eu faço muito bem o meu trabalho, você sabe que eu tenho competência no meu trabalho. Então o que você fez é trairagem, é maldade. Nos anos 80, cara, a gente resolveria isso na porrada e provavelmente eu daria um soco no meio da sua boca e quebraria os seus dentes. Hoje em dia não cabe mais esse tipo de comportamento que a gente tinha nos anos 80. Então o que me resta é fazer esse vídeo relatando os outros, cuidado com as pessoas que se dizem amigos seus. Um verdadeiro amigo, quando ele sabe que você está precisando de trampo e você é bom no que você faz e alguém vem perguntar, ele indica o seu trabalho. Não queima o seu trabalho. Isso é coisa de filho da puta.